Uma semana dedicada às atividades de ensino, pesquisa e extensão. A décima edição da CIEP da Universidade Federal do Paraná teve seu início marcado pelo tema migração. Ao todo, cinco oficinas abordaram o assunto. Além de formar os alunos para atuarem com migrantes nas áreas de informática, língua portuguesa e psicologia, os trabalhos levantaram discussões sobre políticas migratórias na universidade. Acho que a importância para a universidade é que a gente está tendo a oportunidade de trabalhar com inovação nesse campo. A gente está tendo que construir as nossas referências teóricas e metodológicas para que a gente possa atuar no campo das migrações. E, ao mesmo tempo, a gente está preparando um alunado, um corpo docente e também o nosso corpo docente para essas questões que são questões da humanidade. Então, a migração é uma realidade, o refúgio é uma realidade e a gente precisa estar preparado para lidar com isso. Formar os alunos para atuarem nesses projetos é fomentar o aprendizado e a integração, uma metodologia ativa para o desenvolvimento do aluno. A gente tem a indicação de que a gente aprende muito mais quando a gente ensina. Então, só o fato de estar ensinando já existe uma aprendizagem, existe a necessidade de uma relação entre as pessoas, de um contato. Os nossos alunos de computação precisam ter mais contato com as pessoas. Então, é um desenvolvimento. Além de unirem conhecimento e atuação profissional, a iniciativa é uma oportunidade dos participantes terem contato com outras culturas. Eu acho que é uma experiência muito rica por eu possibilitar práticas, estar em contato, ter práticas em contato com essa população. E como aluna também isso é importante na minha formação. Eu acho que é uma experiência muito rica não só estar em contato, mas conhecer essas pessoas, conhecer os relatos delas, elas virem contar com a gente.